Gente, parem de confundir meu nome por favor, não é Kevin, nem Kevinho, nem Kevin o Chris e nem Kelvinho, entendeu? Eu sou o Kevin, Kevin, não Kevin e nem Inho, tem o Inho, tem o Elvins e tem o Is, o pai é o Evan, não esquece! Entendeu? É porque é só, de fora que tá todos estourados, tá o Inho estourado, o Is estourado, o Elvim estourado e o pai estourado, não esquece! Entendeu? Mas eu sou o Kevin, é Kevin, tipo quando eu falo Kevin, é porque às vezes saem as entrevistas que o cara fala, o Kevin, puxa o Kevin pra mais de... Aí eu falo que é o Kevinho, o Billy me chamando de Kevin o Chris, aí o cara da entrevista pra falar que eu não sou o Kevin, ele já começou já falando que eu sou o Kevin, mas eu não sou o Kevin e nem o Kevin o Chris, eu sou o Kevin! Tipo Kevin Costner, Kevin Costner, nome de artista né pai, esquece, pode ver, todos os artistas aí que tem Kevin no meio aí é tudo estourado, esquece! Tchau!